Oi gente, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho só, eu vou tentar fazer um vídeo curto hoje, de como eu mantenho a minha sala sempre limpinha e organizada. Gente, você não precisa de muitos minutos se você faz todos os dias, ó. Eu dobrei já as mantinhas, estão todas dobradinhas, as almofadas estão todas no lugar, eu já passei o aspirador na sala, agora eu retirei tudo aqui da mesa de centro, eu vou aplicar agora o limpa vidro nela, ó. Agora eu vou pegar o papel toalha, que já está aqui na mão, e vou limpar toda essa mesa de centro de vidro. Você fazendo, gente, todos os dias isso, alguns minutinhos, você tira só alguns minutinhos do seu dia, para cuidar de cada cantinho da casa. Às vezes você tira um pouco mais, para fazer aquela limpeza pesada, para que você não precise ter que estar tirando aquele dia para passar o dia inteiro na faxina. Sabe aquele dia que você passa o dia inteiro na faxina, que você termina o dia destruída? Você faz assim, cada dia, cada dia da semana, você escolhe um cantinho da casa, para dar aquela atenção especial, né? Mas claro que você não pode esquecer, também de passar rapidinho nos outros cantinhos da casa, para limpar e organizar tudo. Então, ó, já está limpa a minha mesa de centro, agora eu vou fazer um eu vou passar aqui, que eu tenho um metal aqui embaixo, que ele também pega poeira. Passei. Agora, gente, simplesmente eu vou colocar tudo de volta no lugar. Eu vou limpar esse negocinho aqui, que é o porta-velas, que como aqui ainda está fazendo um pouco de frio, ontem eu estava vendo um filme junto com o marido, daí eu acendi uma velinha aqui para ficar romântico. Aí, mas eu vi ontem que eu tirei ela do armário, que ela estava um pouco empoeirada, né? Aí é uma bolinha assim, tipo assim, de vidro, aí eu ponho a velinha aqui, para hoje a noite a gente acender ela novamente, ó, a bandejinha está aqui no lugar, aqui, está a minha água, gente, ó, estava aqui duas garrafas de água, porque o computador está ali no cantinho, porque eu estava respondendo os comentários de vocês, aqui está o reloginho, porque eu não gosto desse relógio aqui, mas o marido colocou ele aqui, então paciência, deixo o relógio aqui. Aqui eu tenho esse negocinho de cristal com o pezinho, que eu sempre deixo manteiga de cacau para os lábios, alguma coisa para prender o meu cabelo, né? E aqui, ó, eu vou colocar o nosso joguinho, que agora a gente está brincando às vezes à noite, às vezes, aliás, ele está aqui desde o final de semana passado, que no final de semana passado a gente brincou um pouco. Aqui está um cartas, um jogo de cartas que a gente joga mal, mal. E aqui está o joguinho, aí eu deixo já aqui na mesinha, porque hoje é sexta-feira, não, estou louca, né? Estou totalmente louca. Aí eu já deixei aqui na mesa, porque tem dias que eu animo ele para a gente brincar também, sem ser final de semana, né? Então, ó, agora você retira tudo o que não faz parte da sala, como eu já passei o aspirador, você agora, gente, só precisa passar o pano e retirar a baguncinha que não pertence à sala. O meu computador e o meu caderninho e a minha caneta vai ficar aqui no cantinho, porque depois eu tenho que voltar aqui para ver os comentários, ver os vídeos dos amigos, né? Que eu passo todos os dias lá no cantinho dos meus amigos para conferir o que eles estão postando, né? Para deixar os meus recadinhos carinhosos, né? Para dar o like, que é muito importante. Então, gente, é simplesmente isso. Você passa todos os dias, rapidinho assim, em cada cantinho e cada dia da semana você tira um cantinho para dar aquela atenção especial. Hoje, eu estou passando na casa só para dar aquela tapa, né? Vamos dizer assim. Para organizar, deixar tudo organizado e limpinho, mas geralmente eu tiro um dia na semana. Antes de ontem, eu tirei a cozinha. A cozinha foi o dia que eu tirei para dar aquela limpeza bem, bem limpa, né? Hoje, eu estou passando assim só para manter a casa mesmo limpinha, cheirosinha e organizada, porque é isso que eu gosto. Os cabelinhos estão presos aqui. Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Núbia Tagarela. E, gente, se você não me conhece ainda, eu me chamo Núbia e eu sou uma brasileira na Alemanha. Aqui no meu cantinho, eu tenho um vídeo todos os dias. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, comenta e compartilha. E não esquece do like e do amor. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!